Massa Sábado na esplanada A malta começou a gemer Chegou a feijoada mais linda Tomei coragem e comecei a comer Massa, massa, era feijão com massa Ai, se eu me peido, ai, ai, se eu me peido Delícia, delícia, esse feijão com massa Ai, se eu me peido, ai, ai, se eu me peido Sábado na esplanada A malta começou a gemer Chegou a feijoada mais linda Tomei coragem e comecei a comer Massa, massa, era feijão com massa Ai, se eu me peido, ai, ai, se eu me peido Delícia, delícia, esse feijão com massa Ai, se eu me peido, ai, ai, se eu me peido Massa, massa, era feijão com massa Ai, se eu me peido, ai, ai, se eu me peido Delícia, delícia, esse feijão com massa Ai, se eu me peido, ai, ai, se eu me peido Eu me peido, ai, se eu me peido, ai, se eu me peido Legenda Adriana Zanotto